Música Vice-Primiro Ministro Santa Sé, Toona Iha Timor-Leste Música Vice-Primiro Ministro Santa Sé, Arcebispo Edgar Peña Para, Toi Aéreporto Internacional Nicolau Lobato, Comoro, Quazetucos, Sanlucinua Liu, Roavion, Sittling, Simo, Rolida, Dolin, Rusiliana, Incarqueto, Motain, no Grupo Lezeval, no Moximo Rusidon Virgilio Cardeal do Carmo da Silva Sdb, Presidente de Conferência Episcopal Timorense, no atual Bispo de Ocesia Maliana, Dom Norberto do Amaral, Representante Santa Sé e Iha Timor-Leste, Monsenhor Marcos Priszi, no Representante Governo, Vice-Ministro Negócio Estrangeiro, no Cooperação, Julião da Silva. Durante a visita a Iha Timor-Leste, sejarei com o assunto Fraternidade Humana, nebemacantesne, Parlamento Nacional Adota, no dar documento especial Estado Timor-Leste Nian, no Seja Sorumalo, o Seja Estado de Geramos Orta, se foi o Governo Tauru Matandruac, Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres, no Entidade Siracelotan. Além da neto e razenda, Vice-Premiro-Ministro Santa Sé e Iha inauguramos Embaixada Vaticano e Timor-Leste. Enquanto Vice-Premiro-Ministro Santa Sé e Iha filaba Vaticano e a Lorongrua Núria Centolo, fulangnem. Adérito Xeménis, Benvindo Xeménis, Xeménis. Adérito Xeménis